Música 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 Um dia, eu vou por aí Eu vou te ouvir e ninguém vai batir no ar em mim Oh, 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 oh Você não me esquece, você não me esquece Agora eu vou te ouvir e ninguém vai batir no suco Você não me esquece Hoje, eu sou f Outro Tô por aí, eu não sou ninguém que precisa em mim Tô por aqui, eu tô por aí Meu coração me lida pra você também Você acabou de mim, você não me fez bem Agora acontece que eu não sou ninguém Enquanto eu surgir, você sabe o meu bem Com todo o meu filho, a vida não acontece Agora me fingir, eu não sei não me envelhar Outro amor pequena, você não vai resumir Se você não está feijando, eu vou por aí Eu não sou ninguém que precisa em mim 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 Por ti, tô por aí, eu vou ser de ninguém, quem vai mais ficar aí Por ti, tô por aí, o coração que me dá pra você também aí Oh, my God E as coisas que eu sei E você E eu 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.